Oi gente, que é o meu coração? Meu nome é Jessy e hoje eu vim falar sobre o quinto episódio da quarta temporada de Riverdale. Gente do céu, pra começar eu quero falar sobre o joguinho que eles fizeram, né? Eles brincaram de assassino. Eu brinquei muito disso, na verdade. Eu chamava de killer brincadeira. E pra quem não sabe, são várias pessoas aí, só que a brincadeira eu brincava diferente. A gente tinha o papel do assassino, tinha o delegado, se eu não me engano, e tinha uns... Tinha mais alguma coisa que eu não me lembro, mas eu acho que é muito bom, gente. Pesquisa na internet depois pra vocês jogarem, se vocês ainda não jogaram. Então, vamos lá falar. O Diaguete, nesse episódio, ele descobre que o vô dele estudou na mesma escola, que ele que... ele fazia parte de escritores, ele mandava os livros pra ele. Eu achei engraçado que quando ele fala que nunca vai estar velho por aqueles livros, o pai dele olha assim e pensa. Foi engraçado. Aí depois o pai dele fala pra ele que, na verdade, não era ele que mandava os livros, era o avô dele, mas que ele tava bravo com o pai dele, por isso eu não tinha falado pra ele. Tadinha, gente. A Verônica descobriu que tem uma irmã que chama Hermosa, e essa irmã, ela libertou o pai dela e agora ele falou que vai concorrer pra ser prefeito da cidade. O bicho é o cão, chupando a manga, porque ele não morre e não fica preso. Gente, a Beth, ela, mas o Kevin participaram do programa lá de FBI, de High School FBI. E o Charles, ele vai falando assim, pra descobrir quem que é os assassinos. E a Beth, ela descobre todas as pessoas que são assassinas e não, nas fotos que o Charles fala. Aí ela confirma que tem o gene lá do serial killer, ela lembra que matou o gatinho, que o pai dela falou. E o Charles aí fala pra ela também que tem o gene também que serial killer. Aí a Beth ficou assim, né, esse cara aí tá meio doido, porque ele não tá... O que que ele faz quando ele não tá trabalhando e por que que ele ainda tá na cidade? Ela começa a investigar ele e eu acho que o Charles não é o irmão dela de verdade. Eu tô com essa teoria, eu tenho essa teoria, porque tudo pode acontecer nessa série. Eu acho que ele não é o irmão, eu acho que ele é só mais um doido que tá... Ou é o irmão dela e tá fanático por ela, né? Não sei explicar ainda. O Art, ele tenta proteger os jovens dele, né? O local, o bairro dele lá do Dodger, porque o Dodger tá fazendo todos os... Os pessoas do bairro ficarem contra ele por proteção. Se eles não falarem que estão contra o Art, eles têm o perigo de ter suas lojas roubadas. Então, eles decidem a... A falar que o abrigo tá... Tá atrapalhando eles. Tá trazendo mais malas, essas coisas. Eu achei uma bobeira. E... Nossa, haja paciência. Tem hora que essa série... Pelo amor de Deus, gente. E aquele menino também lá do Jughead, daquela escola. Gente, que menino chato. Aquela hora que o Jug quase bateu nele, eu pensei assim, agora vai. Agora vai, joga ele na janela. Mas aí não, ele tinha que respirar, porque lá tem a política de não violência, né? Não pode bater no bridge. Acho que é bridge o nome dele. E, gente, eu tava olhando aquela menininha dona, eu acho o nome dela. Eu não tinha reparado nela ainda, mas eu tô assistindo uma série. Inclusive, vai sair a... O review dela no canal, que é a Impulse. Ela é a Gina, irmã da Henrietta. Então, é isso, gente. O que vocês acharam desse episódio? O que eu achei engraçado nesse episódio? Não é só a gente que faz cagada no cabelo na hora de pintar. Vocês viram o cabelo do Arte? Meu Deus do céu. Meu cabelo já ficou daquele jeito. Nem amarelo, nem ruim, nem esquisito. Eu rio demais do cabelo dele nesse episódio. Por causa que, se vocês repararem, um episódio anterior, o cabelo dele tava escuro. Aí eles foram clarear de novo e ficou todo um negócio esquisito lá. Porque ele tava gravando um filme, né? Que vai... I Still Believe. Que vai sair, não sei... O ano que vem. Que ele teve que escurecer o cabelo. Agora clareou o cabelo de novo. Ficou engraçado. E esse episódio eu gostei muito. Conta pra mim o que vocês acharam. Ah! Lembrei, gente do céu! O pai do Jughead... Tá enroladinho. O pai do Jughead chega lá dentro da escola e fala assim que... Faz um anunciado, né? Que o ar de a Verônica e a Berta estavam presos pelo assassinato do Jughead. Ah! Meu Deus! E eu acho que foi tudo uma armação. Porque o tema do Jughead que ele tava... O conselho lá dos livros que ele tava participando na escola falaram que vão escolher uma pessoa pra escrever os próximos livros. Mas eles têm o tema de assassinato perfeito. E tinha que escrever o primeiro capítulo e mostrar o esboço do resto do livro todo. Então eu acho que ele teve que fazer, né? Escrever um assassinato perfeito. E teve por algum motivo que fingir essa morte dele. Eu não sei porquê, mas na frente provavelmente vai revelar. Então eu acho que essa morte dele não é real, gente. Ele é de mentirinha. Ele não tá morto mesmo. Dá bem, né? E é isso, gente. Essa foi a review desse episódio. Se você não tiver assistido, assiste lá. Reparando o Cabelo Lá. Tá noizinho. E depois se inscreve no canal. Se inscreve. Não esquece, não. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo episódio.